De olho na segurança. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma portaria estabelecendo que todo torcedor que estiver em uma lista de integrantes de torcida envolvidos com violência nos estádios serão impedidos de entrar no país durante a Copa do Mundo. Na segunda-feira, foi barrada a entrada de um torcedor argentino no aeroporto de Guarulhos. Ele estava na lista do grupo Barra Brava, conhecido por atos violentos em jogos de futebol. A portaria vale até 13 de julho. E em Brasília, os preparativos para garantir a segurança durante a Copa estão a todo vapor. No Estádio Nacional, militares do Exército fizeram um treinamento simulando um ataque terrorista. Veja na reportagem de João Pedro Neto. A simulação de um ataque terrorista no Estádio Nacional de Brasília durou cerca de uma hora. No exercício, dezenas de vítimas contaminadas em uma situação de emergência são atendidas na área externa da arena. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Senem, vai atuar em todos os estádios durante a Copa do Mundo. Nessa simulação de ataque terrorista com armas químicas, os militares isolaram a área impedindo acesso ao local afetado e fizeram a descontaminação do pessoal. Ao todo, os militares vão atuar com 57 mil homens em todo o Brasil durante a Copa do Mundo. De acordo com o Exército, a estrutura ficará de prontidão e pode ser montada em poucos minutos quando acionada. No entanto, o Exército terá uma equipe em todos os jogos da Copa do Mundo que vai atuar de forma imediata se necessário. Nós estaremos, durante os jogos, com o monitoramento desses produtos perigosos no interior do estádio, tendo a condição de acionar as autoridades, o Comando Militar do Planalto, para responder a um atentado QBRN, o Químico, Biológico e Radiológico e Nuclear. Legenda Adriana Zanotto